Marquinhos tem alguma dica de como transferir a vantagem na minha lane e nas outras? Uai, Dionísio, vamos supor que você joga top e você tá de fiora, né? Qual que é boneco? Mas vamos falar fiora. Você tá top de fiora, você matou o top várias vezes e levou a torre. Aí o que você faz depois? Você puxa a wave o máximo que você conseguir do top, dá B, aí você vai mid ou bot, mata os caras e leva a torre do mid ou bot. Aí assim você distribui a vantagem, né, mano? É só isso, mano, tá? O Graves de fato vai me invadir, o Graves deve fazer red e ir direto no meu blue, né, mano? Geralmente quando eu tô contra o Graves os caras sempre fazem isso. Caramba, não vai matar ainda? Um de vida ficou a Leona, quem viu, mano? Ficou com um de vida, velho. Caralho, velho. Flash por praia e só dá ele aqui, Maico! Ó o flashzinho! Nem vi isso, cadê o Graves, nem vi onde ele startou, eu tô perdido no jogo, hein, mano? Mas pelo menos meu blue tá up, ele não fez o que eu imaginei, né, mano? Que ele ia fazer red e vir no meu blue. Tá aí em casa, maravilha! Tentar fazer full clear e jogar pra daí vai top, esse é o plano, mano. Só que eu tô sem flash, vai ser bem difícil fazer isso, né? Se eu só cleanar e fazer aronguejo, tá bom. Vamos manter o plano aqui de boa, pera aí. Mano, cadê esse Graves, hein, mano? Ele não apareceu no mapa até agora, eu vou pingar onde eu acho que tá ele, ó. Pela movimentação dos caras, tá um descendo, ó. O Aurélio desceu, o Graves apareceu ali embaixo com 24 de farm. Se ele tem 24 de farm, ele esquipou algum campo, galera. Bom, eu chuto que foi golem, mano. Por mim, eu só roubo o golem dele, mano. Ó, se o cara só sair ali, eu roubo... Ixi, nem tem golem pra roubar, mano. Ai, trolei, família. O Skat tá vindo aqui? Não, deixou quieto. Tomar cuidado pra não passar de qualquer jeito aqui, calma. Tomou de olho. Voltei, voltei. Maramou a máquina, hein, mano? Lidando com o 2v3, falando com a família que entrou no quarto. Pelo amor de Deus. Lidou a máquina. Foi o sapo, acho que foi o sapo mesmo que ele esquipou aqui o Graves, né, mano? Ou ele não tinha esquipado nada naquela hora e ele só não fez o aronguijo e foi gankar cedo, tá ligado? Talvez foi só isso. Pra quem dá pra fazer Fiddle Soup, não mais, o Ian. Saudades do Fiddle Antigo Soup, viu, véi? Papo reto. Tem uns caras loucos na Coreia que faz Fiddle Soup tanque de barreira, né, mano? Tem uns caras que faz isso, mas eu não recomendo, mano. O bagulho é meio paia. Mas tem gente que faz, né? Queria dar meu ultibot, mas não vou poder, né, mano? Vou só pegar nível 6 na parte de cima e tentar matar o top, mano. Esse é o plano. Se o Kong demole aqui, é tudo nosso, rapaziada. Só que é aquilo, né, mano? Qual a chance dos caras sempre estar escutando o que eu vou fazer, né, mano? Igual a gente foi naquele jogo passado lá. Ai, que bazuca, mano. Anato é bom, hein, mano? Ele sabe jogar com o Fiddle no time, mano. O cara sabe, mano. E aí, Marquinho Flash por Prime? Agora, pretoche, aqui, ó. Já vem deslizando o Primezinho aí, meu campeão. Pelo amor de Deus. Fica à vontade e vem no seu momento, né? Aqui, tá doido. Mas eu só vi a cabecinha, né? Para, né? Peso que você acha de Zac e Django, essa Season, dá pra jogar? Dá, mano. Só que tem campeão melhor, tá ligado? É bem difícil você fazer um Zac da melhor forma possível, mano. Mas como o campeão é tank, toma passiva, na sua look ele funciona, né, mano? Só que, tipo assim, tem campeão melhor, mano. Pessoal, um Deer. O cara pega o Deer em cima do Zac. Pega carto. Você carinha. Tudo isso é melhor, mano. Mas se você for o bom de Zac, você lança a brabinha. Você pode ter certeza, filho. Pô, o cara vai startar alto, hein, mano? Vem, vem, Ská. Vem, Ská. Vem, Ská. Vem, Ská. Será que o Ská não vem, não? Será que o Ská não vem com nós ali, não, mano? Bora, 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 bora. Não! O cara pegou no último segundo pelo item da Django. Protege. Pitbull, Pitbull. Mano, o cara pegou no último segundo, família Cuco. Meu amigo. Eu preferi me smitar o Graves pra poder matar ele, mano. Só que aí ele saiu com um cozinho de vida, aí eu fiquei sem smite pra pegar o bagulho, né, mano? Pelo menos ele perdeu o Aralto, né, mano? Ele pegou só o gojo do Aralto, então tá suave, né, mano? Acho que eu vou ser nerdão, rapaziada, e ficar na moita do bot plantado, hein, mano? Eu não vou ter R pra responder isso, hein, mano? Será que eu tento responder, mano? Mesmo sem R? Só sai vivo aí, tá bom. Pô, eles sabem que eu tô aqui nesse cantinho, mano. Querendo apertar R, isso que é foda, né? Eu vou tentar, mano. Foda-se. Foda-se. Beleza? Saí de fininho. Nice pink do Skameng, mano. E também que eu fui paciente pra ficar no cantinho bem suave, tá ligado? Se eu fosse precoce ali, o Tassi, de qualquer jeito, nós tá fudido, galera. Só que eu fui bem paciente, esperei o momento certo, né? Essa pique do Skameng aqui foi muito boa também, pessoal, a gente não me vê indo pra esse mate, sabe? Mas, de qualquer forma, era bem óbvio que eu ia fazer isso, né? Os caras foram um pouco bobos de tomar também. Mas vamos nessa, né? Peraí, pra lançar a brava aqui. Prometo. Tô vivo, mano? Não precisa ser machado. Não, né? Peraí, galera. Peraí, não tô conseguindo pensar, mano. Vou fingir que vou sair, mas eu vou voltar, ó. Pega a visão. Ai, não tem dano, não. Tô sem dano. Quer dizer, eu tomei um pau pra um mono Fiddle que ganha disso aí. Ué, Isaac, 99% dos jungles atual do meta, massa, Fiddle. Só você escolher qualquer um, mano. Você pega o cara pra nós isso, cara, gente? Como é que é a função aí, paizão? Você busca ele pra nós? Busca, né? É o Skameng, né, galera? O que tu acha de Lessin? Forte, mano. Só que eu acho que hoje em dia ele é bem lidável, né, mano? Lessin nem tá sendo tão picado, mano. Pelo menos no meu elo. O cara tem que saber o que ele tá fazendo, mano. Se ele não souber o que ele tá fazendo, não tem como ele jogar de Lessin. Mas como assim, né, Marquinho? Vamos lá. Se um cara picar o Dirty e ele não saber o que ele tá fazendo, ele vai ser útil. Agora um Lessin que não tá sabendo o que tá fazendo, ele é inútil, né? Mano, como é que esse top caiu do nada, mano? Eu nem vi. Olha que gracinha esse cara querendo me matar, mano. Sai fora, cabeça de mamão. Você não peita eu não, filho. Tipo assim, Cacá está chegando peita, né? Eu tô entendendo esse rapaz aqui, ôi. Ai, eu tô tentando flashar por Prime, não vai? Não consegue? Deixa eu ver, mano. Vai ter flash nesse Prime aqui, ô. Vai ter flash... Aqui, galera. Aí, ó. O flashzinho aí. Fica à vontade pra vir lançar na braba, né? Ai, meu Deus. Meu posicionamento tá muito build, pô, galera. Foda-se. Foda-se. Vou me jogar no meio deles. Eu já tenho uns anos aí. Você completa lá, Skabinji? Completa aí pra nós, pai. Ai, mano. Eu quero muito ter visão disso, hein? Não dá tempo, eu acho. A Cacá não deixa dar tempo. Pô, se desse tempo, hein, mano? Caralho, podia dar tempo do meu ulti voltar rápido. Pessoal, lança pra Bia ali, mano. Esmagando os caras. Roubando o bagulho ainda. Como é que foi seu dia? Vamos falar... Ah! Quem que falou lá, galera? Quem que falou lá o flashzinho por Prime lá, mano? O menino ali? Falou pra cima ali? Mais em cima ali no chat? Quem que falou, minha família? Meu Deus. Teve TP do Kong. Eu tô sem... Sem fur. Nossa, Bitten. Que perigo isso aqui, hein, Bitten. Mas eu acho que eu vou startar o barão aqui, mano, de novo. Ó, que é esse aqui, tio Tom? Eu revelo ele, hein, mano? Eu revelo ele. Pula na cabeça. Quê? Foda-se, apertei aí. Ah, NA, galera. Nem foi... Ah, velho. Nem deu tempo de eu fazer o que eu queria fazer, mano. Morri? Tô vivo. Vou pegar a frutinha aqui, galera. Meu papel eu já fiz. Ah, mano. Eu queria fazer um trem. Eu tinha uma ideia em mente tão legalzinha, mano. Eu queria fazer um negócio tão bacana. Pelo menos startamos a luta aí, né? Tá bom, né? Tá valendo? Acho que tá valendo. Tchau, tchau, tchau.